Vamos aprender a excluir uma página de exibir anúncios Então qual que é o exemplo? Eu tenho lá o infonunes.com Eu tenho o meu site da minha empresa e dentro do site da minha empresa eu não quero exibir os anúncios Eu quero só exibir dentro do meu blog, que está dentro do meu site Então o que for dentro do site ele vai exibir, o que não for eu vou excluir E como é que eu faço isso? Faço o login lá no AdSense Em vez de ir na página inicial eu vou aqui em anúncios, visão geral Você vai encontrar o site que você quer Então vamos lá, eu quero aqui no lucianonunes.net Eu não quero em determinada página, aqui ó, gerenciar a exclusão Tem ali, deixa eu voltar, ó, exclusões de página, tem zero agora Vamos gerenciar aqui, adicionar uma exclusão Então eu vou lá visitar o site Então em música, esse link aqui, ó, copiar link Esse link nessa página música, eu também não quero que seja exibido o anúncio Então nessa categoria, é uma categoria, esse link, mas poderia ser qualquer link Você coloca aqui somente esta página, adicionar Ok, removo o www Não precisa, então isso aqui, ó Vão ser tratadas da mesma forma Por quê? Porque lá estava exibindo o HTTPS Barra, barra, www Então pegou só o lucianonunes.net Barra, categoria, barra, música Não vai exibir, então quando entrar nesse link aqui Não vai exibir publicidade, ok? Não, no quem eu sou, não quero Vou copiar o endereço do link Vou lá, aqui, chega aqui Seleciona e apaga tudo que tiver pra trás do nome do site Somente esta página, adicionar Ok? Então agora, tá bonitinho, tá maneiro, tá legal Então, três páginas estão bloqueadas de exibir publicidade Aplicar ao site Então é isso aí que você vai fazer pra determinadas páginas não exibirem publicidade Ok? Grande abraço, se inscreva, deixe seu like Não esqueça de compartilhar pros amigos Grande abraço e até a próxima! E até a próxima!